Ofrecer uma prenda, quem nunca, não é? O problema está depois na hora de escolher qual é que é a prenda para o budget que tens. E então hoje, eu venho aqui dar-te opções desde os 10 até aos 1000 euros para as melhores prendas tecnológicas que podes oferecer a alguém que gostas ou até mesmo a ti mesmo. Ora, isto é um guia que te vai servir agora não só para o Natal, mas também como para o ano de 2020. Mas como estamos na época, roda aí uma musiquinha. Vamos começar com o primeiro item, a Mi Band 3. E sim, eu estou a recomendar-te a 3, não a 4. A Mi Band, todos nós já sabemos o que é que faz. É uma coisa que tu metes aqui no pulso. Dá-te as horas, faz-te o tracking do teu sono, dos teus heartbeats, dá-te as notificações de mensagens ou de chamadas que estejam a receber. Mas a Mi Band 3, relativamente à Mi Band 4, eu não considero a Mi Band 4 um grande upgrade. Tipo, é fixe, tem um ecrã a cores e se tiveres o dinheiro vai para a Mi Band 4, mas tu consegues encontrar esta pequenina por 15, 20 euros e por esse preço é muito difícil não a recomendar e é uma prenda que qualquer pessoa vai gostar. Ora, em seguida, neste primeiro leque de prendas que vai até aos 50 euros, uma coisa que também está acessível a quase toda a gente, Pop Fingers. E Pop Fingers tu tens muitas dos mais variedíssimos tamanhos e dos mais variedíssimos preços. Podes oferecer uma coisa simples, tipo um Charmanderzinho, quem é que não gosta de um Charmander? Que custa 10 euros, ou um Gollum, ou um Pennywise, se calhar aqui já estás a ir para os 15. Esta aqui, como já não existe, é um bocadinho mais cara, mas o bonequinho do sol não podia faltar neste vídeo. ou podes também ir para um Demogorgon, que já é um bocadinho mais caro, mas também repara que é uma figura que é um bocado maior que as outras, ou podes até ir para um Anão no Trono. Mas avisa-te já, o Anão no Trono vai-te custar dinheiro. Sabes quanto é que custa o Anão no Trono? Vai ver o link na descrição. O que temos também aqui, são, claro, não podia faltar LEDs. Estas LEDs, neste caso, são para meteres atrás do teu monitor ou da tua televisão e são fixos porquê? Porque elas têm já uma porta USB incluída, ou seja, se tiveres uma televisão ou um monitor que tenha lá uma porta USB, tu colas estas LEDs atrás do teu monitor e podes ligá-las diretamente à tua televisão ou ao teu monitor sem precisares de ligares a uma fonte de energia externa. Isto é fixe também, vens já aqui com o sticker para colares isto atrás da tua televisão e vens aqui com estas divisórias também para poderes prender as LEDs ao teu monitor. E repara aqui que eles vêm com estas divisórias todas que é para tu poderes fazer as curvas no monitor para poderes meter nos quatro lados. Muito inteligente, eles pensaram nisso. São LEDs 50-50 que é sempre o tipo que tu queres procurar quando estás a comprar LEDs e são também controláveis através da Alexa ou do Google Assistant. Portanto, vais poder dizer ó minha querida, liga aí as TV lights ou as monitor lights e ele vai ligar sem problema nenhum. Ou então, claro, podes também controlar pela aplicação. O que eu te disse para estas luzes? Digo também aqui para as luzes para meteres atrás da secretária. Neste caso, temos aqui 10 metros de luz portanto, vai ser muita LED se calhar nem precisas tanto, se calhar com 2 metros ou com 5 metros ficas muito bem servido. Mas tens aqui o quê? Tens aqui uma luz que já vem com transformador o que é sempre importante. Tens aqui também o controlador que se vai ligar ao teu Wi-Fi e vais poder controlar as LEDs através de uma aplicação para o smartphone ou através da Alexa o que também é muito importante. Podes controlar também aqui através do comando se precisares. E depois vem aqui a tua fita LED super normal, mais uma vez, 50-50, ou seja, 300 LEDs. Inventei aqui uma palavra nova que é LEDs com metros é 300 LEDs. A tradução disto é 300 LEDs em 5 metros. Pá, e é isto? Este Natal se conhece alguém que não tem LEDs atrás da secretária, vamos ajudar essa pessoa em necessidade. Vamos fazer uma boa ação. Vamos dar mais cor à vida dessa pessoa. Vamos torná-la mais... Ok, pronto, já chega. Já chega. Vamos passar ao próximo item e o próximo item eu não tenho aqui, mas é aquele combo rato e teclado que eu te falei há uns tempos atrás da Amazon. Pelo preço de menos de 30€ pelo combo eu fiquei muito satisfeito especialmente pelo que o teclado oferecia. O rato também era fixo mas o teclado para o preço era muito fixo então não podia deixar de recomendar. Agora, tenho aqui uma prenda que eu garanto vai fazer furor a qualquer pessoa que tu ofereceres. Eu já recomendo esta prenda o ano passado e te garanto cada vez que alguma pessoa vem aqui ao estúdio brinca logo com isto. O que é isto? É uma mini máquina do Pacman em que tu podes jogar o Pacman. Ela funciona a pilhas claramente ficou sem pilhas? Não. Ainda tem pilhas e repara que as pessoas estão sempre aqui a tentar vencer-me no jogo a tentar vencer a melhor pontuação. Tu tens literalmente aqui o Pacman isto é muito muito engraçado e agora eu não me vou distrair senão eu não gravo o vídeo e vou ficar aqui a jogar o Pacman. É o poder desta prenda ajuda a minha procrastinação de uma maneira muito elevada. Olha o que é que temos aqui assim. Lâmpada E-Lite isso mesmo está aqui e o que é que isto é? Mais uma vez é uma maneira de dar cor à tua vida é uma lâmpada RGB existem lâmpadas RGB da mais variedíssima preço e qualidade esta aqui da Xiaomi é uma que para mim tem uma boa relação qualidade-preço não é uma Philips Hue super cara também com muito boa qualidade mas também não é daquelas super baratas sem qualidade nenhuma que não dá luz. Mais uma vez vais poder controlá-la através da aplicação dares a cor que tu quiseres se calhar dás aqui aquele roxo para um ambiente com a tua namorada ou com a tua namorada assim mais coisa ou se quiseres que tu o pai com a tua mãe dás assim se calhar um branco concentração. É uma lâmpada RGB com a casquilha E27 não há muito mais a dizer. A próxima prenda que eu tenho aqui a recomendar é a Logitech Wonderboom e tu agora vais me dizer ó Bernardo mas já saiu a Wonderboom 2? Já sim senhora e por isso é que esta Wonderboom é uma prenda tão fixe. Tu tens aqui por 50€ porque ela agora está sempre com desconto tu só tens de esperar um bocadinho se não tiver com desconto ela vai voltar a aparecer com desconto e tens aqui uma coluna Bluetooth que se vai ligar ao teu smartphone e que vais poder levar para onde quiseres. Em termos de design é muito muito fixe tem som também a sair de 360 graus da coluna é uma coluna que boia se quiser levar para a piscina portanto eu acho que é uma prenda que qualquer pessoa vai gostar. Amino quem é que não gosta de uma coluna Bluetooth que ainda por cima tem a estar tão fofinho? Tem só atenção para é com isto. Todos nós sabemos o que é isto e não é bom. Para acabar aqui a categoria de prendas até 50€ temos um wireless charger se o teu amigo se o teu namorado se o teu pai se a tua avó eu devido que a tua avó tenha um telefone com wireless charger mas se tiver ganda props para a tua avó tens que lhe oferecer um wireless charger. Existem muitos no mercado o que eu tenho aqui é um da Samsung que é fixo porque além de ter aqui o USB tipo C atrás tu podes metê-lo nesta posição e depois metes aqui o teu telefone e ele carrega e atenção porque não é por ser da Samsung que só funciona com Samsung qualquer wireless charger QI funciona com qualquer telefone com charging QI que são basicamente todos no mercado portanto qualquer wireless charger vai funcionar com qualquer telefone regra geral exceto uma exceção ou outra estava-te a dizer gosto deste carregador porque ele também fecha e podes metê-lo assim tu é que escolhes como o queres meter agora eu vou deixar no link na descrição vários wireless charger tem vários para vários preços e tu escolhes aquele que se adequar mais ao teu budget e àquilo que tu precisas ao que o teu amigo precisa com este wireless charger chegamos agora aqui à segunda categoria que é até 100€ já estamos aqui a falar de uma prenda para uma pessoa que tu gostas muito ora a minha primeira recomendação tu já sabes como é que isto não apareceu antes não é? I mean tem que ser e Lego existe em qualquer price point se queres um Lego de 20€ consegues arranjar um Lego de 20€ consegues arranjar um Lego de 10€ um Lego de 60 a 70€ um Lego de 700€ tu é que escolhes agora eu venho-te dar aqui a minha recomendação eu acho que é um Lego que praticamente toda a gente vai gostar que é da série Friends tens aqui todas as personagens o Joey o Chandler a Mónica o que tu quiseres estão aqui todos no Central Park boda-te tranquilos e repara que até tens uma mini figura do Gunter man se isto não é uma prenda incrível até eu não sei o que é que é e se tu dizes ah mas o meu amigo não gosta de Friends digo-te já que ele está morto por dentro mas então também trouxe uma sugestão para ti que é chip na bótle assim para a direita é melhor o que é que é isto é nada mais nada menos que um chip dentro de uma bótle e porquê que eu te venho fazer esta recomendação porque é um Lego que também cai aqui no price point dos 60 a 70€ e vai ficar descontinuado se tu não comprares este Lego neste Natal muito provavelmente já não o vais conseguir comprar para o ano porque a Lego vai descontinuá-lo e então man eu tinha que te fazer esta sugestão porque eu acho que é incrível é um Lego Ideas são Legos que normalmente mantêm muito bem o seu valor eu diria que depois da Lego descontinuar provavelmente vai valer na casa dos 140 a 150€ portanto man também vai ser uma boa prenda passando agora aqui a uma coisa mais tecnológica venho-te aqui mostrar o Energy Wake Up o que é que é o Energy Wake Up podes-me dizer à primeira assim olhares uma vez é um despertador Bernardo é um despertador mas é muito mais que um despertador claro tens aqui as horas vais poder meter o alarme nisto para o meio-dia para acordar por favor não acordes ao meio-dia quanto mais cedo um gajo acorda mais xixe é isto é uma coisa que eu quando era mais jovem não percebia mas agora percebo que é acordar cedo e cedo de erguer tu fazes cenas e... como é que era? deitar cedo e cedo de erguer dá saúde e faz crescer epá eu já não cresço então para mim é mais assim deitar tarde e cedo de erguer é a f*** mas tem que ser anyway este despertador começa logo por teres aqui uma porta USB atrás para poderes carregar o teu smartphone mas não não é a única maneira de carregar o teu smartphone se o teu smartphone tiver wireless charger então podes esquecer esta prenda porque tens aqui um wireless charging embutido neste despertador estás a ver aqui o quão conveniente isto é não é? tens isto ao pé da cama vais deitar e isto começa a carregar sem problema mas além disso o que é que este speaker faz também? ele liga-se ao teu wifi e tu depois podes reproduzir música através do teu wifi podes ligar-te também por bluetooth é certo mas ligar-te por wifi é muito mais fixe depois vais para o teu Spotify por exemplo e reproduzes lá uma música ele tem um twitter aqui do lado esquerdo e tem outro do lado direito podes escolher na aplicação se queres que a música saia dos dois ou só de um deles e outra cena fixe é que tens aqui um botão em cima que te permite meter um timer na música imagina queres adormecer com música metes a tua música metes aqui um timer de 30 minutos e ele passado 30 minutos vai pausar a tua música mas não não é só isto além disso este despertador também tem Alexa exatamente tu podes dizer a ele tipo Alexa liga-me o despertador para as x horas isso agora que já silenciei o microfone posso dizer com este speaker podes fazer tudo o que tu quiseres com voice control incluindo por exemplo controlar as luzes aquelas leds que eu te falei há bocadinho eu sei eu só te mostro coisas fixe a única coisa que eu te digo para teres atenção é se gostas de dormir naquele escuro mesmo breu então isto não é para ti porque claro emite uma luz com as horas não é uma luz muito forte aquilo é dimable e tu podes escolher qual é que é a intensidade que queres mas para alguém que gosta de dormir mesmo no escuro pá não é fixe mas não é fixe nem este nem nenhum despertador vamos ao próximo item e o próximo item que aqui está sou o Scorsair HS70 Wireless se tu queres um headset para jogar na tua Playstation 4 ou no teu computador então isto aqui é uma excelente escolha man eles são super confortáveis tem um excelente som o driver aqui dentro é de boa qualidade para o preço que eles apresentam lá está mais uma vez são wireless portanto vais ligar aqui este dongle USB ou ao teu computador ou à tua Playstation e vais ter uma experiência muito fixe sem lag podes ajustar o volume da tua música ou do teu jogo aqui nos próprios headsets ou então fazer mute do teu mic porque sim aqui dentro tem um microfone que tu podes ligar ou desligar e honestamente são os meus headsets preferidos para usar um computador então não podia deixar de te os recomendar a próxima prenda que eu te vou recomendar está aqui nas minhas mãos e é nada mais nada menos que a Mi Box S e o que é que é a Mi Box S é como o nome diz uma box Android para a tua televisão se a tua televisão não for uma Smart TV ou não tiver Android então tu vais ter uma Smart TV com esta boxzita que está aqui eu por exemplo tenho Vodafone em casa mas aqui no estúdio só tenho o pacote de internet então o que é que eu fiz meti a app da Vodafone aqui nesta box e consigo ver televisão aqui através da internet empacável quem diz televisão diz Netflix diz Spotify diz o que tu quiseres desde uma porta de áudio para ligares umas colunas uma porta HDMI para ligares a televisão uma porta USB para ligares um rato um teclado uma pen e ainda a porta de energia Mi Box S acredita muito útil e o que é útil também para emparelhares com esta Mi Box S é o projetor que eu te mostrei no outro dia que também mandei vir à Amazon e que se lembras eu fiquei super surpreendido com a qualidade do projetor para o preço que é claro que não é uma qualidade de um projetor top mas por menos de 100€ conseguís um projetor que já vem com projector screen e que consegues no escuro ter uma imagem muito fixe para veres um filminho à noite para veres uma série de televisão até para jogares um jogo assim descontraidamente não é nada para fazeres um jogo competitivo mas descontraidamente dar a perfeição e eu acho que é uma prenda que apesar de não ser uma cena que vais utilizar todos os dias qualquer pessoa que des vai gostar a próxima prenda é uma prenda assim mais pessoal que eu escolhi porque gostei tanto se calhar isto à maior parte das pessoas não vai dizer assim tanto mas tu sabes eu estou sempre a viajar para eventos seja onde for é o novo Huawei o novo Microsoft o novo Samsung e eu tenho que levar sempre comigo obviamente uma maneira de carregar os meus eletrónicos e de os transportar também e então esta bolsa da Peak Design é uma opção espetacular repara que aqui dentro tens mais compartimentos que as gavetas da tua mãe podes mesmo ter o que tu quiseres aqui dentro desde cartões SD powerbanks maneiras também de carregar os teus equipamentos todos só com um charger os vários cabos que tens é uma bolsa que é fantástica tu podes dizer ok Bernardo é uma bolsa e ah eu entendo mas para mim foi uma cena que revolucionou um bocado a maneira com o meu viagem então queria também dar-te aqui esta escolha e a próxima escolha é uma coisa que eu tenho aqui dentro da bolsa que é este powerbank da Xiaomi 20.000 mAh portanto um powerbank que vai permitir carregar o smartphone várias vezes o tablet até o computador sim ou visto bem se o teu computador se carrega por USB tipo C eu escolhi este powerbank porque ele tem 60 watts de PD ou seja power delivery com esta porta USB tipo C que estás aqui a ver vais poder carregar o teu computador até um MacBook Pro de 15 polegadas consegues carregar só tens que ter um cabo USB-C para USB-C que tenha também power delivery ligas ao powerbank ligas ao teu computador à tua Nintendo Switch o que seja e vais poder carregá-lo on the go ora não podia acabar a categoria menos de 100€ sem te recomendar claro um dos meus preferidos o MX Master 3 este rato mudou a minha vida a roda a roda eu podia te dizer que ele se carrega por USB tipo C podia te dizer que dá para se ligar a 3 dispositivos ao mesmo tempo seja por Bluetooth seja através do dongle USB mas eu só quero é que tu vás a uma loja metas a tua mão em cima dele e percebes o que é que eu estou a falar quando te falo da roda número 1 da roda número 2 e percebes este rato eu não conheço ninguém que o tenha usado e depois tenha dito não gosto muito disto vou trocar para outro once you go MX Master you can't go back true story não é? pois sabes que o Ruizão diz este rato aqui isto é um bocado estranho passado dois dias disse vou trocar a minha namorada por ele verdade ou não é? é verdade bom em último lugar antes de passarmos para as prendas mais caras tenho aqui uma prenda que se calhar é um bocadinho surpreendente para ti mas eu não queria deixar porque mano porque não poderes fazer alguém feliz poderes fazer alguém sorrir oferecendo-lhe um caixote do lixo inteligente o que é que é um caixote do lixo inteligente? perguntas tu é um caixote do lixo que tu não precisas de lhe tocar para ele se abrir queres que o querido se abra passas aqui a mão e ele abre-se e depois metes lá o lixo e ele fecha-se depois de passar 30 segundos também podes abri-lo aqui podes fechá-lo nos botões mas com a mão é que é o mais fixe está bué triste ele sabes que ele está triste porque ninguém gosta dele toda a gente vem aqui ao estúdio e diz mal do caixote do lixo ai estava só a passar e ele abriu-se mano claro essa é a função dele ele está aqui para se abrir e para depois fechar sem nenhum tipo de esforço é incrível é um caixote do lixo inteligente dito isto vamos passar às prendas mais caras aqui tu vais ver prendas de cento e tal euros vais ver prendas de mil e tal euros que se calhar tu vais-te oferecer é a ti mesmo a minha primeira sugestão uma soundbar se tu tens uma tv mas ainda estás a usar o áudio da tua tv então acredita uma soundbar vai fazer toda a diferença mas aqui eu não tenho uma soundbar qualquer mano isto é super este metal está mesmo super gelado sabe bué da bem isto é uma soundbar da AMA sim a AMA também faz soundbars e é uma soundbar já man high quality em termos de ligações tens aqui o line-in tens aqui a auxiliar coaxial a ótica que é sempre como eu recomendo que tu ligues a tua soundbar temos aqui também o USB para poderes meter uma pen com música sim já está um bocadinho ultrapassado mas ainda tens aqui mas o que é que é fixe é que esta soundbar liga-se ao teu wi-fi e vais podê-la utilizar como um descritivo de reprodução wi-fi vai aparecer lá no teu Spotify dizer fazer streaming para esta barra de som o subwoofer é wireless ou seja não vais precisar de te preocupar com fios simplesmente ligas o subwoofer a uma tomada de eletricidade e ele vai se emparelhar automaticamente com esta barra de som e o que é que também é fixe aqui ela tem Alexa exatamente é uma barra de som inteligente em que tu vais poder falar com ela e dizer mais uma vez liga as tuas luzes de natal liga as minhas leds atrás do monitor atrás da televisão liga a própria televisão se ela tiver compatibilidade com a Alexa portanto vais poder fazer muita coisa com esta soundbar e uma coisa que eu também curto é que ele tem aqui dois buraquitos atrás para a montares à parede se quiseres não há espaço para ti para aqui em cima da mesa a próxima prenda que eu te vou recomendar é a Nintendo Switch Lite esta consola é uma consola que pelo preço parece-me muito interessante ela é mais compacta que a Switch normal é mais barata que a Switch normal não tens USB-C docking mas de resto todos os jogos funcionam aqui também e é uma consola super portátil para levares para qualquer lado é uma consola que no... como estás a ver esta edição do Pokémon então é incrível mas para qualquer pessoa que goste de jogar esta Nintendo Switch Lite vai ser uma excelente opção se jogar não é muito a tua cena mas curtes de ouvir uns sores e estás sempre on the go então os FreeBuds 3 vão ser uma excelente opção eles funcionam com Android e com iOS vais conseguir tirar mais partido deles se tiveres um Huawei mas de resto eles funcionam com qualquer smartphone tens esta caixinha que os carrega e que é muito portátil e que fica muito fixe no teu bolso depois metes na tua orelha e o que é que eles têm? têm cancelamento de ruído ativo eu fiz um vídeo só sobre eles e foram uma das minhas tecnologias preferidas de 2019 porque realmente estão muito bem pensados ficam muito bem no ouvido e não vão a lado nenhum com o cancelamento de ruído ativo e a boa qualidade de som que têm para mim se estás à procura de uns earbuds wireless e sobretudo se tens o Android então isto para mim são um no-brainer se tiveres este dinheiro para gastar ou se quiseres oferecer a alguém ah, oh Bernardo eu curto bem de ouvir música curto imenso dessa ideia de cancelamento de ruído ativo de não ouvires nada do que está à tua volta mas eu gostava de uma coisa assim mais substancial no don't worry I got your back temos aqui os Bose 700 estas bestas headphones man isto em termos de cancelamento de ruído ativo esquece acima disto não há mais nada tu metes isto na cabeça e de repente estás no teu mundo não existe nada mais lá fora se tiveres no avião então se tu viajas muito isto é incrível em termos de qualidade de som também é muito bom durabilidade é fantástico tem só em mente que eles não são a cena mais dobrável para se meter numa mochila se queres isso então a Sony também faz os concorrentes deste Bose também são muito bons mas estes Bose man eles parecem que vieram do futuro tem também o Google Assistant ou a Siri dependendo do telefone em que estives a ligar built-in aqui com um botão e vão ser uns headphones que se tu experimentares tu vais adorar não conheço ninguém que não fique impressionado com estes Bose se o que tu estás é mesmo à procura de um smartphone então eu vou te dar aqui várias recomendações começando eu não tenho aqui mas o Mi 9T o Xiaomi Mi 9T se tu não queres gastar muito dinheiro mas queres uma experiência de topo de gama então é uma fantástica opção também tens o OnePlus 7 Pro se queres gastar mais um bocadinho dá-te uma experiência ainda melhor ou se quiseres ir para um topo de gama então claro tens aqui estes três e eu recomendo qualquer um deles sem problema nenhum tens o S10 Plus tens o P30 Pro e aqui é uma questão de gosto mesmo eles são os dois muito bons smartphones eu pessoalmente se calhar ia para o P30 Pro em vez de ir para o S10 Plus mas se fosse para o S10 Plus também ficava super satisfeito super contente eu próprio andei com ele durante uma parte do ano ou se quiseres Apple podes ir para o iPhone 11 Pro mas a minha sugestão é que vais para o iPhone 11 choro perdes o ecrã OLED mas de resto pagas muito menos e tens um iPhone no full flavor tens as mesmas câmeras tens uma bateria fantástica uma performance fantástica portanto qualquer um destes três you can't go wrong a minha próxima sugestão de prenda de Natal é para aqueles que gostam mesmo de esportes de ação ou gostam de ir nadar ou querem ir para as Maldivas ou para a Tailândia eu já fui à Tailândia e adorei é a DJI Osmo Action uma câmera de ação filma de 4K a 60fps e porquê que eu recomendo esta em vez da GoPro pelo ecrã que tem aqui à frente quando estás a fazer tipo um vlogzinho tu consegues te ver aqui à frente e isto para mim é incrível é um lifesaver tens também aqui o ecrã atrás em que consegues ver tudo o que estás a fazer se curtes de fazer umas filmagens assim diferentes então acredita vais adorar esta Osmo Action a próxima prenda foi uma prenda que eu pensei para vos safar depois desta prenda acredita a tua relação com a tua namorada com a tua mulher com a tua mãe vai melhorar exponencialmente tipo esquece nem vai ser o mesmo se isto o YouTube até que não funcionar eu vou para guru de relações terapeuta porquê? um aspirador inteligente podemos até para se quiser chamar-lhe Mimi o que é que esta Mimi faz? a Mimi vai percorrer a tua casa toda e vai aspirar a casa toda as vezes que tu quiseres exatamente tu podes programá-la na aplicação isto é da Xiaomi e funciona com a Mi Home e tu podes programá-la a dizer olha quero que limpes a casa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tipo, às 10 da manhã quando eu não estou lá e o gajo vai todos os dias quantas discussões é que isto vai salvar? quantas? pois, nem tens conta, não é? isto, Rui, eu vou-te pedir desculpa pá, mas isto aqui é o funcionário mais útil do estúdio ficaste sentido agora, né? sentiste-te magoar não fiques tu vens logo em segundo também podemos dizer que vens em último mas bora ver a cena este tipo da melhor maneira a sério, isto se tens uma casa e se podes gastar este dinheiro é um must a próxima prenda é para aqueles nerds da tecnologia é nada mais nada menos que o Stream Deck XL o que é que é um Stream Deck XL? no fundo é um conjunto de mini-ecrãs em que tu podes programar o que tu quiseres aqui repara como tens aqui na caixa podes ter um botão para as definições um botão para o brilho para a temperatura de cor tu literalmente podes programar isto para o que tu quiseres no teu computador funciona com Mac e com Windows isto pode ser uma cena para edição de vídeo para edição de voto para stream se quiseres abrir uma pasta um website específico imagina, visitas o Facebook o Youtube o Instagram podes meter para abrir aqui as pastas que mais visitas as possibilidades são infinitas através do software de Elgato tu vais poder configurar isto da maneira que tu quiseres então já então já é caro não é para todos mas se tu souberes para que é que o estás a comprar então é uma compra que pode ser muito fixe e pode ser uma adição ao teu workflow absolutamente incrível também tens versões mais pequenas tens a Stream Deck Normal e tens a Stream Deck Mini que tem só 6 tu depois vês qual é que é a versão melhor para ti chegando aqui quase ao fim não queria deixar de te recomendar uma PS4 sim eu sei vai sair a PS5 para o ano e com isso o que é que tu também tens tens que as Playstations agora estão super discounted claro que diz assim olha eu não gosto muito de jogar a Playstation depois a Playstation 5 logo penso nisso então está bem mas se tu gostas e estás tipo compro ou não compro então eu acho que deves comprar se calhar a Pro não a Pro não me parece já que seja um bom investimento porque vai sair a PS5 agora a PS4 normal ou a PS4 Slim como lhe chamam agora acho eu com os descontos que tens tido nos jogos nos comandos em bundle com a Playstation acho que é uma excelente compra e acho que durante o ano 2020 ainda te vais divertir bastante até sair a Playstation 5 e se calhar tu és aquelas pessoas que nem sequer vai comprar a Playstation 5 ou no launch date então é o Playstation 4 para acabar porque neste canal somos fãs de Star Wars o R2-D2 da Sephero o que é que isto é? é um R2-D2 que tu podes controlar através da tua aplicação eu não te vou mostrar agora porque ele está sem bateria mas tens uma aplicação para o smartphone eu já te o mostrei antes e ele anda para trás para a frente podes mandá-lo para o chão ele faz barulhos é incrível se gostas de Star Wars se és um nerd também é uma boa display piece é uma tech que já tem 2, 3 anos portanto já consegues arranjar com um bom desconto e acredita todos os fãs de Star Wars vão gostar de resto meus amigos eu quero que vocês agora me digam nos comentários se ficaram até ao fim eu quero mesmo ver quem é que ficou até ao fim porque este vídeo foi muito longo e eu aposto que não há muita gente a ficar até ao fim portanto se ficaste escreve nos comentários eu fiquei e a seguir escreve qual é que era a prenda de Natal que querias receber qual é que era aquela prenda que tu curtias mesmo para a te receber não sabes se vais receber ou não mas eu quero mesmo saber de resto eu espero que esteja tudo é com vocês daqui foi o Bernardo por hoje é tudo pá eu hoje estou a usar boi em inglesismos e aí e aí